Rofinhos, bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que vocês estão assistindo. Bom dia aos presentes, os que estão acompanhando ao vivasso e acordaram às 5h30 da manhã para se preparar para esse grande evento. Hoje nós vamos falar de artigos de opinião e a gente não tinha trabalhado ainda as propostas de redação para essa próxima prova e nós detectamos esse pequeno problema, nós, eu e coordenação, e aí eu tive de marcar essas aulas meio que um pouco atrasado, mas de toda forma a gente vai ter tempo de trabalhar o conteúdo. Hoje a gente vai ver a parte teórica dos artigos de opinião, talvez a aula seja até um pouco mais curta, eu vou passar um exercício para que vocês realizem, no caso uma produção de texto, porque na próxima terça-feira, quando a nossa próxima reunião está marcada, nós vamos fazer alguns apontamentos nesses textos, vocês vão ter o fim de semana para produzir um deles, e aí eu vou fazendo os apontamentos em alguns textos, eu vou fazer a correção no fim de semana, é um texto simples, não precisa se preocupar, porque esse primeiro texto é realmente para a gente começar a produzir, tá, depois dessa primeira aula teórica, vou lançar a proposta lá no sala de aula, acho que perto de meio dia, porque terminando essa aula eu tenho que dar um pulo lá na escola, e aí quando eu voltar é que eu lanço a proposta, vocês me entregam até domingo, se eu não me engano, mas não precisa se preocupar, como eu disse, é um texto para vocês começarem a praticar, na terça-feira a gente faz a correção, ou pelo menos eu começo a fazer a correção, né, começo a fazer os apontamentos em relação à correção, e na sexta-feira, dia da prova, no período da manhã, sete e meia, que a reunião também já está marcada, o link já foi disponibilizado, nós faremos uma revisão, né, que na verdade é um estudo mais aprofundado de um outro texto que vocês também vão produzir ao longo da semana, beleza? Não precisa se preocupar, porque o texto dissertativo, como a opinião, né, o texto de opinião, na verdade, o artigo de opinião, na verdade, se enquadra dentro dos textos dissertativos, que a gente trabalhou no começo do ano, então, não vai ser nada muito fora da realidade de vocês até agora, deixa eu só inverter o fone aqui, que o cabo está torto. Agora, foi. Então, voltando aqui, é, só mais uma vez, é, Glauco, não, na verdade, a interpretação vai ser de reportagem, tá, é, é, a prova semana que vem, na sexta-feira, no caso, a prova de redação, a prova de português na segunda-feira. Então, olha só, é, nós vamos começar, como eu disse, hoje, né, pela, pela parte teórica do, do que vem a ser o artigo de opinião, e aí, antes de começar, né, propriamente dito nele, o que eu preciso falar é que ele se enquadra dentro dos gêneros, né, dos textos de gênero jornalístico, né, como a reportagem, é, que nós trabalhamos agora na nossa primeira prova, e vimos que esse tipo de texto tem como suportes os periódicos, né, periódicos de caráter jornalístico. Mas, Rodolfo, nem todo periódico não é um caráter jornalístico? Não, você não compra, assim, um mangá, sua revista em quadrinho, né, todo mês, ou, é, ou quinzenalmente, né, dependendo da revista, então, ela tem um período para sair. Então, periódico é que sai em períodos determinados. No caso, aqui, a gente está falando de periódicos de característica jornalística, ou seja, textos de caráter informativo. Então, jornais, revistas, anuais. O artigo de opinião se enquadra dentro desse tipo de gênero jornalístico, porque ele normalmente vem nesses suportes, tá? Você encontra os artigos de opiniões, principalmente em revistas e jornais. E aí, é importante lembrar que, é, hoje a gente vive, vive, na internet 3.0, né, e o artigo de opinião também se faz presente lá nos blogs, né, até mesmo porque tem muito blog de caráter jornalístico, por exemplo, nos blogs, nos sites, nos canais do YouTube, né, então, esse texto, ele já, ele consegue, esse gênero textual, ele consegue permear várias formas de comunicação, várias mídias distintas, tá certo? Então, a primeira coisa que eu preciso apontar é, quando eu passo o mouse aqui, vocês veem, o mouse aparecendo, vem, né, infelizmente não tem um marcador para apresentação, eu vou até ver um overlay para poder fazer isso. Então, olha só, não vê o mouse passando, ele está aparecendo aqui na minha apresentação, mas não tem problema. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa apontar em relação ao artigo de opinião em si, é que ele é um texto de caráter dissertativo argumentativo, certo? Então, o que que acontece? Quando nós estudamos lá a dissertação no primeiro bimestre, né, no começo do primeiro bimestre, inclusive antes da pandemia, nós vimos que a principal característica do texto dissertativo é a construção de uma argumentação que permite ao interlocutor, produtor do texto expor sua opinião de uma maneira coerente, racional, buscando o convencimento daquele a quem ele dirige o texto, certo? No caso do texto dissertativo, e aí, por várias modalidades ou várias aplicações diferentes desse texto, esse interlocutor muitas vezes pode mudar. Então, por exemplo, quando você escreve uma redação para o Enem, por exemplo, o seu interlocutor principal é o seu corretor, né, ou são os corretores, né, na verdade, porque é mais de um corretor, mais de uma pessoa que aborda a correção do seu texto. Quando você escreve a redação do Enem, você tem o seu interlocutor, o alvo, né, o corretor daquela redação. Quando você responde a minha prova, você me tem como interlocutor. Quando você, jornalista, escreve um artigo de opinião, você escreve para as pessoas que acompanham aquele determinado veículo de comunicação, aquela determinada publicação. Então, se eu escrevo para o Estadão, para a revista Veja, para Isto É, para Super Interessante, seja lá qual for, eu estou direcionando o meu texto para aquelas pessoas. E uma coisa que a gente falou lá no comecinho, no primeiro bimestre, é que é importante demais você conhecer quem é o seu público, né, quem é o seu... Quem são os seus interlocutores para que você consiga construir uma linguagem que esteja de acordo com o nível de compreensão daquelas pessoas, que esteja de acordo com a linguagem que elas dominam, né. Então, imagina aí, por exemplo, que muitas pessoas leem jornais, muitas mesmo, né. O jornal físico, ele está, eu não vou dizer que ele está em extinção, mas assim, cada vez mais ele tem diminuído a sua circulação, as pessoas têm preferido muito mais os dispositivos móveis, né. Inclusive, fazem assinaturas ou se colocam lá nas... Ai, me fugiu o nome agora, que é quando você se inscreve para receber notificações, tem um nome específico que me fugiu agora. Mas, elas se colocam lá naquelas listas, né, e recebem as notificações, então, sai uma notícia na revista, veja, por exemplo, você recebe... Você recebe aqui a chamada, né, deixa eu ver aqui só um minutinho, viu Larissa, se a minha câmera bugou também, se eu estou aparecendo. Está todo mundo me vendo? Sim ou não? Ah, tá. Então, tá bom. Eu pensei que a minha câmera tinha bugado. Então, vamos continuar. Sim, então, muitas vezes a gente tem trocado, né, essa... A mídia física pela mídia digital. Mas, ainda assim, é importante a gente entender que existe esse público, né. Então, qualquer dia desses, eu mando os links para vocês darem uma olhada de um mesmo assunto tratado em veículos de comunicação de públicos distintos. Por exemplo, eu dei uma lida, acho que tem umas duas semanas, eu vou lembrar exatamente quando foi, de uma revista de caráter científico, de divulgação científica, uma pesquisa que ela fez sobre o coronavírus, e uma revista super interessante falando do mesmo assunto, né. E eu pensando justamente nessas aulas que a gente teria aí pela frente, depois eu ainda procurei uma notícia que falasse do vírus, assim, falasse da questão biológica do vírus, né. E aí eu dei uma olhada numa reportagem do G1. E claramente você percebe a diferença de linguagem, tá. Por que eu estou me estendendo nisso aqui? Porque é importante vocês entenderem que o seu artigo de opinião, né, só vai ter efeito se a pessoa que está lendo o seu texto compreendê-lo, né. Ou pelo menos se estiver dentro daquele universo de linguagem dele. Porque existem, dá para a gente perceber duas situações distintas. Se você escreve um texto cuja linguagem tem um alto nível, mas o público-alvo é um público cuja linguagem não é tão bem desenvolvida, perde-se o interesse pelo seu texto, porque essas pessoas não estão conseguindo compreender o que você quer dizer. E aí também tem o processo inverso. Você escreve um texto cuja linguagem é muito simples, é muito acessível, o texto talvez até mesmo em termos de conteúdo não se aprofunde tanto naquele assunto, mas a pessoa que está lendo, os interlocutores que receberam esse texto, estão com um nível de linguagem de conhecimento muito acima daquilo que você escreveu. E aí ele perde o interesse do mesmo jeito. Por isso que eu tenho dito que quando você escreve um texto, você tem que saber exatamente quem é seu público, né. Eu, pelo menos, tenho uma noção geral de quem é o público, né. E escrever, vamos dizer assim, para essa média de pessoas. Então, quando você escreve um texto dissertativo argumentativo, além dessa questão da linguagem, você tem que se preocupar com a apresentação da argumentação. Isso tudo aqui a gente já discutiu lá no começo do primeiro trimestre. Eu estou retomando aqui porque nesse contexto aqui é importante a gente fazer essa pequena revisão. Então, você tem a possibilidade, né, dentro do artigo de opinião, de trazer o seu ponto de vista. Agora, o mais interessante do artigo de opinião para os demais textos dissertativos que nós estudamos até agora é a questão da pessoalidade, certo? É a questão da subjetividade que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, certo? Então, ele possui características de um texto jornalístico, como eu já disse, né. Ele se encontra dentro desses veículos de comunicação que a gente chama de periódicos, né, que aparecem com uma frequência determinada. E, normalmente, existem muitas pessoas que escrevem artigos para revistas, para jornais, e meio que ganham uma coluna própria, né. Tinha um... Aliás, dois escritores, né. Dois... Eu acredito que são... Eu posso chamar de jornalistas, né, porque, de fato, eles são. Dois jornalistas que eu acompanhei durante muitos anos. Coisas assim de 15, 20 anos. Um era o Diogo Mainardi, que escrevia na Veja, e o Roberto Pompeu de Toledo, que também escrevia na Veja. E eles tinham colunas próprias dentro da revista, né. Então, tinha lá um espaço específico para o texto do Diogo Mainardi dentro da revista. E, ao final, e aí eu não lembro se era quinzenalmente que ele escrevia, ou era mensalmente, o Roberto Pompeu de Toledo escrevia o último texto da revista, né. Durante muito tempo eu acompanhei esses dois jornalistas, porque eu gostava muito do texto. Às vezes eu discordava violentamente do que eles estavam escrevendo, mas eu gostava muito da maneira como eles escreviam. E a maneira como eles traziam as informações relacionadas a um determinado assunto. Então, era um artigo de opinião, né. Na verdade, tecnicamente falando, seria uma coluna, mas a gente pode configurar como sendo um artigo de opinião, porque ali ele está expressando a opinião dele, né. Então, quando eu fazia as leituras dos textos deles, eu percebia ali a tentativa de convencimento. E, como eu disse, a característica da pessoalidade, da subjetividade dentro do texto era muito forte, né. Então, você sabe exatamente que ali a opinião do Diogo Mainardi é do Roberto Pompeu de Toledo, é do outro que saiu da Veja agora também, esqueci o nome dele. O artigo de opinião, ele tem essa característica de pessoalidade e é jornalístico, porque faz parte desses veículos de comunicação, certo. Uma coisa muito importante, ele traz temas da atualidade. Então, se você abrir qualquer revista, qualquer jornal hoje, encontrar um artigo de opinião, de alguma forma, ele tem uma conexão com fatos próximos, né. E aí, quando eu digo fatos próximos, não é necessariamente geograficamente, eu estou falando cronologicamente, em relação a tempo. Então, são coisas que, de alguma forma, fazem parte do nosso cotidiano. É a prisão da Saruíta, é a saída do ministro da Educação, é o problema com o coronavírus, é a descoberta de uma nova droga que pode ajudar em estados um pouco mais avançados, são os problemas econômicos causados pela pandemia, enfim, né. Então, hoje em dia, especificamente, né, nessa situação atípica na qual nos encontramos, vocês vão encontrar, aliás, não só agora, né, sempre, e essa é uma das características do artigo de opinião, mas agora fica muito fácil a gente conseguir identificar essa proximidade temporal dos fatos dentro do artigo de opinião, porque todo mundo está falando sobre essas questões que eu mencionei aqui, né. Às vezes, o artigo de opinião, vamos dizer assim, em tempos de calmaria, né, em tempos de calmaria, calmaria, alguns assuntos nos artigos de opinião, e aí, se você não é um leitor que costuma se informar com uma certa frequência, em alguns assuntos, às vezes, você fica um pouquinho perdido, né. São coisas específicas, por exemplo, da política, da economia, discussões de caráter social, enfim, se você não é uma pessoa que está muito, muito, muito antenado no cotidiano, né, às vezes você pode se perder um pouquinho. Neste momento que vivemos, fica muito fácil você identificar, né, as opiniões, o assunto do artigo de opinião, porque quase todos eles estão relacionados com esse problema que a gente tem vivido, tá. Então, até aqui está de boa? Tranquilo, favorável, está dando para compreender? Sim, eu estou vendo aí no chat, eu estou acompanhando aqui no chat, estou vendo vocês falando aí da questão da droga, quando eu falo em droga, eu estou falando em medicamento, tá. Até mesmo porque boa parte das drogas, de uma forma de outras, das drogas ilícitas, né, tinha um caráter medicinal. Os opióides, como a gente chama, por exemplo, a cocaína e derivadas dela, por exemplo, começaram lá no final, lá no início do século, aliás, em meados do século XIX, né, tanto que depois, quando vocês começaram a estudar lá a guerra dos boxers, aqueles problemas lá na Ásia, né, no final do período colonialista, né, do segundo período colonialista, vocês vão ver, por exemplo, que o ópio, né, que é um dos, uma das drogas que hoje em dia é ilícita, né, da maneira como é usada, ela era medicinal, né, inclusive tinha casas para as pessoas usarem, né, então quando eu falo droga, eu estou falando aqui, nesse contexto aqui que eu estou falando, eu estou falando no sentido de droga ilícita, ilícita, né, de droga permitida, de droga como caráter de medicamento, tá? E aí alguém perguntou, acho que, alguém perguntou, é a questão da dexametasona, tá? É um corticoide, né, que é utilizado para várias situações específicas, eu não sou médico, eu não sei especificar exatamente quais, mas ela demonstrou um certo efeito em algumas pessoas, em casos mais graves, né, da COVID-19, né, eliminando a necessidade de respiradores e tudo mais, né, ajuda a dilatar o vaso sanguíneo, ajuda no processo de passagem de sangue e, consequentemente, de respiração. Isso em casos mais graves, não significa dizer que seus pais têm que correr para a farmácia para comprar dexametasona, que com certeza você já deve ter usado em algum momento, mas, saindo desse assunto, voltando para nós aqui. Então, assim, a questão é, o artigo de opinião traz esses assuntos para a gente discutir, beleza? Então, quando vocês se depararem com esse tipo de texto, quando vocês forem produzir esse tipo de texto, o que é que nós vamos perceber, tá, na sua construção? E aí eu vou seguir a nossa listinha aqui. Isso, exatamente, Júlio, Inglaterra e China, né, e muita coisa surgiu por conta disso, né, a cocaína, por exemplo, que hoje é uma droga ilícita, ela era usada como uma forma de medicamento, né, na verdade, ainda alguns parentes dela, né, da família dos opióides, são usados como isso, né, aquela pasta que você passa no dentista, por exemplo, né, para adormecer a gengiva antes dele dar uma agulhadinha ali, a xelocaína, é uma prima, vamos dizer assim, dessas drogas, né, drogas ilícitas, né, mas voltando para cá. Então, no caso dos artigos de opinião, o que é que a gente vai identificar como suas principais características, e é importante você saber disso no momento que for produzir e interpretar esse tipo de texto. Primeira coisa, o uso da argumentação e persuasão. O propósito do artigo de opinião, como o próprio nome diz, é trazer aquilo que o autor pensa sobre um determinado assunto cotidiano. Então, quando nós nos deparamos com esse tipo de texto, e aí isso serve para qualquer texto dissertativo, certo? Existe uma linha de pensamento ali presa do começo, da introdução do texto, ao fim, à conclusão dele. Existe uma linha ali que está muito bem costurada que se chama argumentação. E essa argumentação, ela só vai realmente acontecer se você fizer uso de racionalidade. Então, quando você se propõe a escrever um artigo de opinião, você deve ter em mente que a possibilidade de convencimento do seu interlocutor só acontece ou só aparece se você, de fato, trouxer coisas que ele não tem como contra-argumentar. E aí entra essa característica da persuasão. O convencimento, na maioria das vezes, ou pelo menos deveria ser assim, é o momento em que você começa a apresentar situações racionais, fáticas, factíveis, possíveis de serem compreendidas e entenderem, de se entender como realidade de mundo, e a pessoa já não tem mais como contra-argumentar. E aí, em algum momento, ela vai ter que dizer assim, realmente, você tem razão. Então, a argumentação e a persuasão, elas são construídas de maneira intrínseca, ou seja, elas são coladinhas ali, você não tem como descolar esses dois elementos. A argumentação e a persuasão. O que eu preciso reforçar aqui é o seguinte, a argumentação, ela deve ser racional. Então, sempre que acontece uma tentativa de convencimento, na maior parte das vezes, ou pelo menos assim deveria ser no mundo ideal, ela deve acontecer por meio de argumentos lógicos. E quando a gente fala na lógica, gente, são coisas que qualquer outra pessoa consegue comprovar como sendo verdadeiras. Então, muitas vezes, e hoje em dia, a gente tem chegado a uma situação muito, 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 muito perigosa na humanidade, mais uma vez, já perdi as contas de ponta, só você dar uma olhada na história, da gente começar a negar coisas que a racionalidade já provou. Então, por exemplo, 400 anos atrás, 300, 400, na verdade, mais até, a gente conseguiu provar que a Terra era redonda, a gente conseguiu provar que a Terra não é o centro do universo, que ela gira ao redor do Sol, e que, no fim das contas, é só mais um pedacinho de pedra que está ali bolando no meio do espaço rumo a uma bola de fogo. Então, assim, a gente conseguiu provar isso cientificamente, é por isso que as instituições formais, a gente está na escola, a gente tem acesso a esse conhecimento, porque a argumentação para defender que a Terra é redonda é uma argumentação científico racional, e aí, algumas pessoas tendem, ou continuam a teimar e dizer que não, mas não apresentam provas sobre isso. Quem tiver acesso a Netflix, procure, a Terra é plana, certo? Fantástico, documentário assim, acho que deve ter uma hora e meia, mais ou menos, acho que não chega nem a isso, já tem um tempinho que eu assisti. A Terra é plana, procure esse documentário. Eita, o Rodolfo está dizendo que a Terra é plana, não, eu estou mandando você assistir um documentário chamado A Terra é plana para você ver como ela não é plana, tá? Dá uma olhada lá nesse documentário, é muito bom. Então, a argumentação de qualquer texto, ela deve ser, é sério, tem na Netflix, a argumentação ela deve ser racional, e aí, até então, a ideia era que a gente conseguisse convencer as pessoas racionalmente, o problema é que hoje em dia a gente não consegue mais, né? A gente tem que partir para outros meios para convencimento, que simplesmente não fazem o menor sentido, né? Então, quando você encontra um artigo de opinião, você vai ver essa argumentação construída, construindo uma persuasão com base em argumentos lógicos e argumentos racionais. em termos de pessoalidade, você pode encontrar os textos escritos em primeira e terceira pessoa, e aqui eu falo da questão da subjetividade, porque quando nós falamos do artigo de opinião, eu disse logo no começo que aqui você consegue perceber que é a opinião do autor. Entenda que, por exemplo, se eu for falar sobre COVID-19 e for tentar mostrar para você a importância do isolamento social, até pode se configurar como sendo a minha opinião. a importância de nós mantermos o isolamento social. Só que eu estou fazendo uso de conhecimentos que eu adquiri, que eu produzi, na verdade, com base em informações científicas, que não necessariamente representam a minha opinião no sentido da minha forma de pensar, mas no sentido de ser a melhor alternativa. Existem argumentos que comprovam que o isolamento social tem diminuído o inchaço do sistema público de saúde, porque a gente simplesmente o sistema não estava pronto para receber essa quantidade de pessoas. O isolamento prévio em muitos lugares ajudou a dar tempo para esses sistemas se prepararem para a questão de recebimento em UTIs, o tratamento das pessoas, adquirir medicamentos, equipamentos e tudo mais. mas não é necessariamente a minha opinião, por exemplo, em relação a time de futebol. Qual é o time de futebol? Corinthians. Por quê? Porque sim. Ah, mas não tem como você argumentar, porque, por exemplo, existem times no Brasil que tem mais títulos que o Corinthians, mas eu vou continuar torcendo para o Corinthians da mesma forma. Eu não entendo como é que alguém torce para o Flamengo, mas tudo bem. Então, assim, existe essa ideia da opinião que você não necessariamente precisa justificar porque realmente de fato é uma opinião. Por exemplo, beleza, beleza é uma coisa totalmente subjetiva. Eu posso olhar uma obra de arte, eu posso entender a obra de arte, eu posso entender o propósito por trás dela, mas eu posso não gostar. E eu posso ter uma pessoa do meu lado que simplesmente não conhece absolutamente nada do ponto de vista da produção da obra e no momento que ele bate e olha que coisa bonita. Então, é subjetivo, existe essa ideia da subjetividade. Agora, só uma coisa, eu estou explicando aqui o que é subjetividade, eu não estou dizendo que é essa subjetividade que aparece no texto de opinião. Então, quando eu digo que o texto pode ser escrito em primeira e terceira pessoa, quando ele escreve em terceira pessoa, quando o jornalista, que normalmente é um jornalista que a gente vai perceber, ou alguém especialista em uma determinada área, depois eu vou falar disso, mas esse autor do artigo de opinião, quando ele escreve esse texto, se ele escreve em terceira pessoa, ou seja, com aquele grau de impessoalidade, não se colocando dentro do texto, ainda assim, aquilo se configura como uma opinião dele, porque, de fato, ele se propôs a escrever sobre aquele assunto, e você consegue perceber uma tentativa de convencimento um tanto mais distanciada da questão do ah, é a minha opinião, e muito mais, não, para esses, aqui são os fatos. Certo? No caso dos textos de opinião, dos artigos de opinião escritos em primeira pessoa, você também tem essa ideia da racionalidade, do lógico racional como base para a argumentação e persuasão do interlocutor. A diferença é que o uso da primeira pessoa traz uma aproximação muito maior entre os interlocutores. Então, quando o autor começa a fazer o uso do eu e começa a citar exemplos, por exemplo, da vida pessoal para justificar uma argumentação que ele está fazendo, coisas nesse sentido, você se sente muito mais próximo dele. Isso, inclusive, é uma técnica de persuasão, porque quando você se sente próximo a uma pessoa, em algumas situações você se sente mais inclinado a concordar com ele. Então, por exemplo, muito do que eu posso dizer aqui, por isso eu sempre faço o possível para tomar o máximo de cuidado com o que eu falo aqui em relação às minhas opiniões, tanto é que muitas delas eu nem trago para as nossas instituições e sala de aula, eu tenho muito cuidado no que eu falo, pelo menos eu tento tomar esse cuidado, justamente porque eu sei que como a gente tem esse nível de proximidade e, de certa forma, existe ali uma relação de hierarquia, talvez alguma coisa que eu possa dizer que não seja necessariamente verdade, não seja necessariamente real, não seja necessariamente até mesmo uma coisa boa, pode de alguma forma influenciar vocês a pensarem da mesma forma, muito mais pelo nosso grau de proximidade do que necessariamente pelo argumento que eu estou usando. Então, no artigo de opinião, quando se escreve em primeira pessoa, trazer essa pessoalidade para o texto, muitas vezes garante o convencimento do seu interlocutor, do seu leitor, beleza? Então, você pode encontrar os textos dessas duas formas, em primeira e terceira pessoa, ok? Geralmente, eles são assinados pelo autor, se eles não forem assinados pelo autor, senão você não sabe exatamente quem, ele não coloca no... Quando a gente diz assim, assinados pelo autor, é no sentido de dizer assim, você consegue identificar quem é, tem lá, o título do texto é, tem lá, por Roberto Pompeu de Toledo, por exemplo. Ali a assinatura é dele, mas mesmo que às vezes não tenha assinatura propriamente dita, mas tem lá, coluna do Diogo Mainardi, por exemplo, eu acho que nem era assim que estava lá, mas sei lá, coluna do Diogo Mainardi, por exemplo, você sabe que é dele, aquilo ali. Então, o artigo de opinião, ele tem esse grau de identificação. Só faz sentido ser um artigo de opinião se você sabe quem foi que escreveu, tá? Não é, não é como uma reportagem, e a reportagem ainda tem essa questão, mas não é tanto como uma reportagem e uma notícia cuja preocupação, cuja maior preocupação é falar dos fatos em si, né? Aqui não, aqui eu até posso falar dos fatos, os fatos são importantes para a construção do artigo de opinião, mas eles estão ali me ajudando a demonstrar para você o que eu penso sobre aquele assunto, o autor, o que eu penso sobre ele. Então, essa ideia da assinatura é no sentido de dizer assim, você consegue identificar quem foi que produziu o texto, tranquilo? O fim, vamos até aí, tudo ok? Deixa eu ver, só dá uma olhada aqui rapidinho no chat, alguém... Hashtag coraçãozinho, Emily. É. Só, deixa eu ficar aqui, alguém falou assim, acho que é Larissa, Larissa, deve ser pura comédia o documentário, né? Na verdade, realmente tem um certo tom de humor, eu vou dizer assim, mas o propósito não é bem esse não, do documentário, eu vou dar um pequeno spoiler, mas é uma tentativa de mostrar assim, que as pessoas que pensam dessa forma até tem um potencial, por exemplo, para ser um cientista, né? Só que elas estão olhando para o lado errado da ciência, né? Que é... É uma tentativa de negar fatos que já foram comprovados, né? E tem uma experiência que eles realizam lá no filme, você vai ver, aí esse spoiler eu não vou dar, porque é genial. apesar de que no momento que você vê a experiência, você sabe já de cara qual vai ser o resultado, mas é uma tentativa de mostrar assim, a comunidade que se criou, né? Ao redor dessa ideia da terra plana, né? Não é porque são pessoas que a gente, ah, terra planista e tal, mas tem uma explicação por trás daquilo ali, o legal do documentário é isso, é você entender por que as pessoas hoje em dia pensam dessa forma, né? Vale muito a pena o documentário, mas vamos nós aqui. Então, são produções veiculadas no meio de comunicação, né? Veiculada significa dizer publicada nesse contexto aqui, tá? A gente já falou bastante disso aqui, possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Então, vamos lá, quando você escreve o artigo de opinião, como eu falei, o seu propósito é fazer com que a pessoa, um, tome contato com um determinado fato do cotidiano, dois, tenha contato com a sua opinião sobre aquele determinado fato e três, se você for bastante efetivo, ela comece a concordar com você em relação àquela opinião, certo? É por isso que você escreve um artigo de opinião, você quer trazer a sua opinião e quer mostrar para as pessoas que aquele ponto de vista, de alguma forma, é o, se não é o certo, ele tem veracidade, ele tem lógica, ele faz sentido, tá? eu não vou dizer que seria um excesso de arrogância, né, você fazer isso, porque basicamente tudo que a gente faz no nosso dia a dia tem um viés de opinião, né, a roupa que você escolhe para ir para a escola, a roupa para ir para a escola não tem o que falar, mas a roupa que você escolhe para sair, a comida que você escolhe, o lanche que você quer fazer na hora da tarde, nada mais é aquilo ali do que a sua manifestação da sua subjetividade, daquilo que você gosta, daquilo que você acredita ser legal, ser correto, ser certo, né, então, eu não vou dizer que existe uma certa arrogância, às vezes a maneira como nos textos é colocado soa arrogante, né, mas, por si só, a arrogância não seria esse problema, tá bom? Então, essa ideia da linguagem simples é para garantir que o máximo de pessoas consigam compreender o texto, tá? Quando eu falo linguagem simples, gente, entendam que linguagem simples e coloquialidade não são a mesma coisa, certo? Eu já, alguém já me perguntou isso, ou eu já entrei nessa discussão com algum aluno, eu não lembro exatamente em que momento, mas entendem que quando a gente fala em linguagem simples, é no sentido de usar um vocabulário que seja um vocabulário de conhecimento da maior parte das pessoas, pessoas, então, existem, deixa eu tentar colocar de uma forma bem simples, existem determinados termos que não fazem parte da realidade do brasileiro médio, por exemplo, consubstanciar, me diz aí quem sabe o que é que significa aí, o que é que significa consubstanciar, estou olhando o chat aqui esperando, não vale procurar no Google, tem que dizer se sabe agora ou não, então, assim, eu coloco uma palavra como consubstanciar dentro do meu texto, dependendo do público que eu espero que leia esse texto, eu posso estar dando um tiro no pé, né, o que é a ideia de consubstanciar? Consubstanciar é da base alguma coisa, então, por exemplo, os argumentos da defesa são consubstanciados em provas cabais, ou seja, eles são baseados em provas irrefutáveis, provas que não dá para você negar que elas estão erradas, por exemplo, então, dependendo do texto que eu escrevo, colocar uma palavra como essa, eu usei essa palavra porque eu sei que ela não faz parte ainda do vocabulário de vocês, mas faz agora, porque não tem palavra difícil, tem palavra que você não conhece, então, essa construção, por exemplo, se eu escrevesse um artigo de opinião para vocês sobre um determinado assunto, eu tenho certeza que ia afastar leitores, e é muito fácil de perceber isso, por exemplo, quando você escreve em uma publicação, sei lá, de um milhão de exemplares circulando, né, quem é seu público? Você sabe, eles fazem pesquisas, eles conseguem entender quem é o público, por que as fake news tomaram tanto corpo aí nos últimos anos, principalmente nas redes sociais? O pessoal que usa a rede social para se informar, já mostra o nível de conhecimento que ela tem sobre as coisas. Infelizmente, a verdade é essa, né, agora quem disse, eu sou arrogante, mas a verdade é essa, a pessoa que usa uma rede social para se informar, não estou dizendo para se divertir ou para se distrair, né, e eu acredito que era para ser o propósito dessas coisas, né, mas, ela, a pessoa que usa os factóides que aparecem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, seja lá o que for, já mostra o nível de compreensão dela da realidade, ela não procurar um veículo de comunicação confiável ou veículos, no plural, para confirmar se uma determinada informação é verdadeira ou não, e aí se espalham essas coisas, certo? Então, assim, agora por que que isso acontece? Porque a linguagem pode pegar, e aí eu aposto com qualquer um de vocês, pode pegar qualquer fake news, conhecida como fake news, né, nas redes sociais aí, qualquer uma, e leia o texto e me diga que qualquer pessoa não compreenderia aquilo ali. Então, assim, essa linguagem simples, ela garante que eu consiga atingir muito mais pessoas, tá bom? Agora, lógico, trazendo aqui para o texto do artigo de opinião, é uma linguagem simples que traz o vocabulário que a maior parte das pessoas domina, mas nem de longe significa dizer que ela é coloquial. Pode haver coloquialidade no artigo de opinião, Rodolfo? Pode. Eu posso sim fazer uso de expressões no meu artigo de opinião que são expressões populares. Posso sim. Até mesmo porque eu não acabei de falar que ele tem esse caráter subjetivo, então eu acho subjetivo, eu acho interessante, eu, autor, acho interessante trazer um oxente da vida, por exemplo, colocar dentro do meu texto, porque ali eu consigo uma maior aproximação com o meu leitor. Tranquilo. É comum você ver esse tipo de coisa? É. É a linguagem que predomina no texto? Aí não. Predomina uma linguagem simples, de um vocabulário que as pessoas, o leitor médio daquele tipo de texto conhece, que ela consegue compreender, mas a coloquialidade são pitadinhas dentro do texto, tá? São coisas muito específicas que o autor faz para tentar criar esse vínculo, mas nem de longe elas são majoritárias, elas são a maior parte do texto, né, elas se configuram como sendo a forma de comunicação principal dentro do artigo de opinião, tá bom? A linguagem simples se configura como? Como construções fáceis de serem compreendidas, não só pelo vocabulário, mas também pela sintaxe, pela organização, a maneira como a informação é dada, tá bom? Objetivo e subjetivo. Rodolfo, como assim objetivo e subjetivo ao mesmo tempo? É objetivo no sentido de ele não ficar dando voltas para dar uma determinada explicação, para expor um ponto, para expor um fato, certo? É objetivo no sentido de ele diz o que ele precisa dizer da maneira mais simples possível, não só do ponto de vista da linguagem, mas também do ponto de vista da argumentação. Ele não fica dando voltas, ele não fica criando, como é que se diz? Fazendo malabarismos mentais para que você chegue a uma conclusão que ele quer chegar, não, ele expõe, ó, esse aqui é A, esse aqui é B e quando eu somo esses dois, dá C. Ponto, é desse jeito, tá? É matemático até, de certa forma. Então, o raciocínio é muito claro. Você começa a ler e você vai seguindo a construção da argumentação, vai seguindo a construção do raciocínio e você vai compreendendo, porque a lógica, a ideia nesse tipo de texto é que realmente seja simples de você compreender, tá? O autor, ele tenta fazer a tradução muitas vezes de termos complexos, né? Por exemplo, você pegar uma guerra na Síria, a guerra na Síria, a guerra na Síria não é tão simples quanto parece. E ele tenta simplificar, e aí simplificar, quando eu quero dizer, é tentar digerir aquilo ali para você e trazer a opinião dele de uma maneira fácil de ser compreendida, né? E que você, no meio do texto, não acabe não se perdendo. Então, a linguagem objetiva é nesse ponto. Ela tenta atingir o objetivo do conhecimento, do convencimento da maneira mais fácil possível. E a ideia da subjetividade que eu falei é que, mesmo sendo consubstanciada, Larissa, né? Aprende ela usar agora, né? Mesmo sendo baseada em fatos, baseada em situações lógico-racionais, ainda assim, configura a opinião do autor sobre o texto. Porque você pode pegar o mesmo assunto de uma pessoa que pensa completamente diferente. E você também vai ver construção de argumentos lógico-racionais, né? O segundo ponto de vista. E essa é a importância de você levar as fontes, né? Você ter acesso a muitos pontos de vista sobre uma mesma coisa. Para ajudar você a formar a sua, né? E quem sabe até um dia você também não se torne um formador de opinião. Bom? Os temas são da atualidade, como eu falei. Então, você pode pegar qualquer exemplo, tá? Esses exemplos eu vou guardar para a próxima aula. Porque eu quero que vocês deem uma quebrada de cabeça primeiro. E aí depois eu vou mostrar como era simples. Então, os temas são da atualidade, né? São coisas cotidianas, são coisas que fazem ali sentido a pessoa se manifestar enquanto autor, falar sobre aquele determinado assunto. Os títulos são polêmicos e provocativos. Isso aqui é o que é legal do artigo de opinião. É que o título é a porta de entrada, né? E aqui, como a gente está falando de texto de caráter jornalístico, o título, ele tem que ter esse impacto, né? Agora, cuidado. Quando eu digo polêmico e provocativo, eu não estou dizendo necessariamente mentiroso, não, tá? Ele é um título que vai causar impacto. Agora, entre causar impacto e estar trazendo uma mentira, são coisas completamente diferentes. Estou falando disso porque vocês que já usam, né, e vivem nas redes sociais e nas plataformas de streaming da vida, já ouviram a expressão clickbait, não já? Vou até escrever no chat aqui para vocês saberem do que é que eu estou falando, né? Clickbait. Rodolfo, o que é isso? Clickbait é um... É uma... Assim, a tradução literal, né? Seria uma armadilha no click, né? Mas que, na verdade, para esse contexto que a gente está falando aqui, o clickbait se refere a uma chamada que é polêmica, mas quando você entra no link, você vê que é uma coisa completamente diferente do que estava se falando ali, né? era se você foi enganado, né? Fui enganado, fui tapeado, né? É, pelo menos que não dá para mandar meme, né, no chat do Meet. Tomara que eles implementem essa opção depois. Isso, é quase como se fosse um título falso, né? Mandar a fotinha do pica-pau, fui tapeado. Muito enfim. Hashtag chateado. Então, voltando. Então, os títulos, eles têm esse propósito, né? Eles têm esse propósito de chocar. O que aí você... Eita! E aí bate a curiosidade para você saber o que é que você tem dentro do texto. Certo? Então, não é polêmico ou provocativo, à toa, não. Ele tem esse caráter, inclusive, de argumentação, né? Você lê... O que ele está dizendo aqui? Quando você lê o título muito polêmico. E aí, você tem essa vontade de ler. Certo? Como eu disse, eu vou guardar isso tudo para a próxima aula. que aí eu quero... Vocês me sabem direito isso aqui. A gente vai fazer a análise de um texto e eu vou falar dos textos que vocês vão produzir depois. Tá bom? Contém verbos no presente e no imperativo. Rodolfo, por que que... Essa questão dos verbos aí? Por que que é importante entender isso? Primeiro, a gente não está falando de um fato... E quando eu digo assim contém, na verdade, é prevalece, tá? Contém, mas é no sentido de prevalecer. Rodolfo, por que que a gente fala dessa questão do presente? O fato, né, cotidiano, né, a gente não está falando de algo ali que de alguma forma representa a nossa realidade atual em qualquer aspecto dela, política, econômica, social, filosófica, religioso, esportivo, não sei. Então, se eu estou falando de uma coisa que acontece agora, espera-se, né, que eu traga fatos presentes, fatos que estão ali próximos, né, ao momento em que eu estou falando. Então, é óbvio que a gente vai ter verbos no presente. agora, eles predominam, não significa dizer que eles são únicos, até mesmo porque, muitas vezes, para você explicar uma coisa que está acontecendo agora, você tem que voltar para fatos que permitiram que esse determinado acontecimento viesse à tona, viesse ao mundo, né, então, quando eu digo contém verbos no presente, é no sentido de prevalecer, porque ele dá justamente aqui a noção de temporalidade, né, você consegue perceber o quanto aquilo está próximo de você. e os verbos do imperativo, eles são característicos de todo e qualquer texto dissertativo, né, porque a ideia não é convencer e os verbos do imperativo não têm esse poder de mandar, né, então, quando você usa verbos do imperativo no contexto da tentativa de argumentação, é justamente porque você quer que a pessoa pense, que ela pare, que ela faça, que ela deixe de fazer, que ela cobre, que ela se manifeste, então, você está exigindo ali um comportamento do seu interlocutor, que de certa forma é uma maneira de argumentar. Agora, normalmente, os verbos do imperativo, eles começam a aparecer após a argumentação, então, normalmente, eles podem sim aparecer ao longo do texto, óbvio, mas você vai perceber essa tentativa de convencimento a fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa lá no final do texto, que é quando o autor está concluindo, né, então, os verbos ajudam você a identificar, um, a proximidade do fato, né, com a sua realidade, com o seu contexto social, cultural, e os verbos interativos ajudam na construção do convencimento, tranquilo? Fofos, até aí de boa? suave na nave, tranquilo, tranquilo, como esquilo. Beleza. E, para a gente finalizar aqui, em relação à estrutura, como eu disse, eu vou usar os exemplos na próxima aula, na sexta-feira eu faço uma última correção de um segundo texto que eu vou pedir para vocês escreverem, na próxima aula eu vou mostrar isso aqui nos artigos especificamente, né, e aí eu já tenho os textos separados aqui para eu trazer cada um para vocês, a gente tem a estrutura do texto dissertativo argumentativo que se caracteriza como artigo de opinião. Então, a gente já tinha falado sobre essa estrutura dos textos dissertativos, né, então aqui não foge dessa construção, então você necessariamente tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem uma conclusão. o que é que acontece na introdução? Eu apresento o tema. Então, guardem isso na cabeça de vocês aí num lugar muito precioso que você tenha acesso e não perca a chave, tá? Se eu sair da sua introdução de um texto dissertativo, não me importa qual seja, se eu sair da introdução sem saber do que é que você vai falar ao longo do texto, tá errado, certo? Eu tenho que saber qual é o assunto, o que é que você vai abordar no seu texto pra que eu continue a leitura ou pra que a minha leitura seja realmente uma leitura de convencimento que o texto é dissertativo? Então, se eu sair da sua introdução e eu não sei do que é que você vai falar, de duas a uma, ou eu nem leio o resto, ou quando eu terminar de fazer a leitura eu não vou ter a mesma, eu não vou estar tão suscetível, eu não vou estar tão fácil de ser convencido como deveria. Eu preciso saber do que é que você vai falar. No caso do artigo de opinião, a apresentação do tema, ela já começa na verdade no título, certo? Você já tem mais ou menos uma noção do que é que o outro vai falar já no título do artigo de opinião. E aí a introdução, ela vai dar corpo a essa apresentação do tema. Se eu sair de lá sem saber do que é que você está falando, seu texto está fadado ao fracasso, tá bom? No desenvolvimento, é onde você apresenta a sua opinião e aí eu vou até trocar aqui a ordem, é onde você apresenta a argumentação para a construção da sua opinião, certo? Não é só você já dizer de cara, ah, eu sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto. No artigo de opinião raramente acontece dessa forma, né? Essa opinião pode ficar, por exemplo, no título, né? De alguma forma assim, implícita, ou às vezes até explícita, né? Depende muito do autor. Se fosse um texto do Diogo Maynard, por exemplo, ele já dizia logo que, cara, né? Libera o aborto para todo mundo. Não me espantaria ver um título como esse. Não estou dizendo que ele é a favor ou que ele é contra. Estou dizendo assim, que como ele é um autor, e aí entra a ideia da subjetividade que eu estava falando, como ele é um autor que sempre gostou da polêmica, e ele sempre realmente foi muito polêmico, eu não me estranharia ver um título dessa forma dele, né? O Roberto Pompeu de Toledo, pelo contrário, que era uma pessoa um pouco mais moderada e tal, ele faria uma coisa muito mais sutil. Eu não estou dizendo nem que melhor nem que pior, mas diferente, tá certo? Então, no caso do desenvolvimento, normalmente a gente primeiro constrói a argumentação e vai ou apresentando a opinião em doses homeopáticas, Rodolfo, o que é em doses homeopáticas? É aos pouquinhos, aos pedacinhos, ou então a gente deixa para deixar ela, a gente deixa para apresentá-la de maneira mais clara lá no final, certo? Isso aqui no caso do artigo de opinião, tá bom? E na conclusão é onde você finaliza esse artigo, você apresentou todas as ideias e agora normalmente você pode apresentar soluções de problemas. Cuidado que nem todo artigo de opinião tenta resolver problema. A proposta do Enem obrigatoriamente pede isso. Dissertação, argumentação com proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção é justamente você chegar lá no final do seu texto em que você fala dos problemas de acesso à tecnologia no Brasil e diz assim, portanto, é importante que os governos federais e estaduais investam em políticas públicas de melhoramento da conexão com a internet, de conexão com a internet e barateamento do preço, diminuindo impostos e facilitando a instalação nas cidades pequenas. Ponto. Além disso, é importante que haja um reajuste salarial para os funcionários ou que talvez os planos de internet sejam pagos pela empresa, principalmente de pessoas que precisam trabalhar remotamente, como nós, professores. Quer dizer, aqui você começa a apresentar soluções. Isso aqui, óbvio, eu estou fazendo de cabeça de última hora de uma coisa que eu pensei aqui, não senti nem para escrever. Mas, esse é o modelo da redação do Enem, do último parágrafo da redação do Enem. Não necessariamente é o que vai aparecer no artigo de opinião, tá certo? Muitas vezes ele quer trazer a discussão, ele está muito mais preocupado, o autor está muito mais preocupado em trazer a discussão sobre aquele assunto do que necessariamente expor ali soluções para o problema. Na verdade, ele acha que primeiro precisa ser feita essa discussão, certo? Aí o Emílio perguntou aqui, Rodolfo, em relação aos parágrafos, como é que fica? Normalmente, é assim. E aí, eu indico vocês fazerem dessa forma. Eu indico vocês a fazer dessa forma. um parágrafo, sempre um, tem que ter esse parágrafo, dois ou três parágrafos, por enquanto eu vou recomendar dois, porque fica mais fácil por enquanto para vocês dividirem. Rodolfo, quer dizer que mais para frente você vai recomendar três? Não necessariamente, tá? Mas pelo menos dois parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo para conclusão. Você só apresenta o tema uma vez e você só conclui o texto uma vez, tá bom? Não existe parágrafo, não existe esse tipo de texto com duas conclusões, ok? Nem com duas introduções. Cuidado para não confundir com lead, né, e com, com, nos textos de reportagem, porque ali é outro contexto. Então, um parágrafo para a introdução, desculpa, dois para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão, quatro parágrafos no total. mais o título, tá certo? Porque no caso de artigo de opinião, o título é obrigatório. É diferente da dissertação argumentativa do Enem que você não é obrigado a colocar o título, tá bom? Fofinhos, até aí de boa, tranquilo, favorável, deu para compreender, deu para entender aqui, a princípio, o que é um artigo de opinião, e deu o return, quatro conclusão. Ah, sim, Larissa, foi mal, entendi agora. Eu entendi que você tinha colocado quatro parágrafos de conclusão. Então, Fofuras, seguinte, como eu disse, eu estou terminando essa aula aqui agora e vou lá para a escola, tenho que ajudar a resolver um problema lá. saindo daqui, aliás, saindo de lá e voltando para casa, aí eu vou sentar e vou abrir uma atividade para vocês, certo? Do material, eu vou disponibilizar lá na sala de aula e depois aviso no grupo lembrando para todo mundo, tá certo? Lembrem de anexar a atividade daquela forma, né? Sobe para o Google Drive e aí de preferência, como é uma atividade que provavelmente vai ter várias páginas, coloca uma pastinha, sobe as fotos para essa parte e compartilha só a pasta, tá bom? Compartilha o link só da pasta, tá certo? Então, vamos encerrar aqui, terça-feira nós temos a reunião sete e meia novamente, tá? Aí eu vou fazer uma correção dessas atividades que eu vou passar, eu só estou na dúvida aqui, porque tem um texto para passar e tem umas atividades. Quando eu chegar, eu vou olhar direitinho, eu olhei ontem, mas eu fiquei de decidir hoje de manhã depois que eu fizer essa aula com vocês. Passo, vocês resolvem, na terça a gente corrija, não se preocupe, eu sei que essa semana é de prova, eu não vou entupir vocês de atividade não, mas é importante dar uma olhadinha esse final de semana para quando for na terça-feira eu já apontar algumas coisas, na sexta-feira nós fazemos a revisão e sexta-feira todo mundo tirar 10, né? Pois é, encerrando aqui, fofuras, agradeço a participação de todos vocês, tá bom, Júlio, tá bom, então, até mais, tchau.